e fala pessoal hoje eu quero mostrar para vocês gestão de ativos tá quero mostrar algumas opções que existem tá acho que eu gosto de usar são basicamente buy and hold constante mix ou CPI e hoje a gente vai explicar basicamente como é que funciona buy and hold imagina que você tem uma carteira aqui com 100 reais tá imagine que você tem em renda fixa 80 que você tem em renda variável 20 reais agora imagine que você teve um ou seja que você tem 20% da sua sua carteira que você tem 80% tá certo imagina que você teve uma variação de 50% a mais na sua renda variável você foi para 30 reais e aqui não variou nada tá continua com os 80 reais sua carteira agora ela vale 110 reais tá e isso aqui não vale mais 20% ele tá valendo 28% e aqui tá valendo 72% então o que que acontece no buy and hold você não faz nada é mais fácil porque não gasta você não tem que fazer nenhuma atividade mas o grande problema é que você aumenta o seu risco de uma forma passiva você não fez nada o seu risco passou de 20% em renda variável para 28% então ele pressupõe que quanto maior o aumento de patrimônio maior a sua tolerância a risco tá então essa é uma característica do buy and hold você costuma usar eu falei sobre o buy and hold tá da técnica que é como ela funciona e como você consegue um bons resultados com ela hoje eu vou falar do constante mix tá e porque que como que ela funciona a ideia é que você vai ter uma carteira vamos supor a mesma carteira de 100 reais e ela vai estar dividida em renda fixa e renda variável os mesmos 80 e os mesmos 20 vamos supor a mesma variação então aqui a gente tem 80% que a gente tem 20% de carteira vamos supor que você teve um rendimento de mais 50% na renda variável e a renda fixa continua igual a sua carteira de novo passou a 110 só que aqui você vai fazer uma manobra na sua carteira para manter os 20% tá então para você manter os 80% aqui você precisaria de 88 então aqui você passaria para 22 a sua carteira continuou com 110 tá só que você redistribuiu a carteira para ela voltar para os 80% 20% tá e isso vai fazer com que você mantenha o risco produto que você escolheu ter lá na frente e isso vai fazer com que você um produto que ficou caro você vai vender o produto para comprar o produto que ficou barato tá e é isso que o constante mix faz no longo prazo ele segura as porcentagens para você poder comprar num preço melhor cada um desse no último dia eu vou mostrar uma simulação de quais são os resultados disso ao longo prazo pessoal eu queria falar aqui sobre o o cppi que é o constante portfólio proporção insurance é basicamente um método de gestão em que você alavanca os seus resultados tá então ele usa o multiplicador acima daquilo que você acha que você vai perder então nos outros métodos a gente sempre acha que na renda variável você vai perder 100% do seu resultado aqui você assume que você não vai perder tudo na renda variável e isso é o que monta o multiplicador então por exemplo quando você assume que você fala não na renda variável no máximo eu vou perder 50% tá então significa que você vai perder metade desse 100% e esse 2 aqui embaixo é o que define o multiplicador da fórmula então a gente tem uma fórmula que diz que é o valor que você vai investir é esse multiplicador vezes o total menos o piso que a gente definiu tá então se você definiu que eu quero ter numa carteira de R$100 no mínimo eu quero ter R$80 e eu tenho na carteira R$100 e o multiplicador foi 2 a gente vai ter um resultado de 40 80 20 vezes 2 40 tá o que que eu vou fazer com esse 40 esse 40 vai representar agora o meu quanto que eu vou investir em renda variável então quando você for definir renda fixa e renda variável esse 40 vai vir aqui e esse 60 vai vir aqui e então você tem uma carteira diferentemente do que eu mostrei nas outros lugares com a mesma ideia de investimento você tá alocando mais em renda variável achando que você pode perder menos logo você está alavancado logo os resultados finais vão ser podem ser muito maiores ou muito menores então é um jeito mais arriscado de fazer gestão mas é um método que existe e que pode ser usado em algumas situações tá mas eu queria apresentar para vocês não é o método que eu uso mas é um método que existe tá vamos encerrar o raciocínio dos últimos vídeos eu quero mostrar para vocês é uma simulação das diferentes gestões e qual o resultado que elas vão apresentar então lembra que eu falei do buy and hold eu falei do constant mix e eu falei do cppi tá então são essas três comparações que a gente vai fazer e a a gente vai começar a nossa carteira com 100 reais a carteira tá e a gente vai simular dois cenários um cenário vai ser de mais 50 tá primeiro mês mais 50 por cento segundo mês ou menos vou botar aqui para aparecer menos 50 por cento menos 50 por cento seguido tá então a gente vai simular alguns cenários então vamos começar com a carteira como se fosse um cppi se você tivesse um cppi 100 reais acontecesse mais 50 e mais 50 por cento sem a terminar com uma carteira com 160 reais tá agora se você tivesse mais 50 por cento e depois o segundo mês fosse menos 50 por cento você ia acabar com 80 reais a carteira se o primeiro mês fosse menos 50 você já ia direto para o 80 então essas são os cenários que podem acontecer tá então é mais e mais mais e menos menos e mais menos e menos vão dar no mesmo resultado agora é a carteira do buy and hold buy and hold se fosse mais 50 e mais 50 sem acabar e 125 mais 50 menos 50 sem acabar em 95 mais 50 menos 50 e mais 50 no mesmo 95 e caindo duas vezes menos e menos sem a terminar em 85 reais de carteira e por último a última simulação seria é o constante mix que mais 50 por cento e mais 50 por cento teria em 121 se subisse e caísse terminava em 99 ou se cai e sobe também termina no mesmo ponto ou se cai duas vezes termina no 81 50 e um então o que eu quero mostrar para vocês com tudo isso se você sabe que a sua carteira vai subir duas vezes consecutivas o cppi é o campeão tá ele vai terminar com uma carta com mais dinheiro se você sabe que o dinheiro vai cair é indefinidamente a melhor opção é o buy and hold é você segurar e não fazer nada agora se você acha que vai subir cair ou cair e subir isso um tanto faz a ordem com que isso acontecer a melhor opção é o constante mix então o que você acha que vai acontecer no mercado brasileiro é mais provável que é tem essa oscilação grande de preços por isso que eu gosto do constante mix eu não acredito que o mercado vai subir indefinidamente nem cair indefinidamente então por isso que eu uso esse método beleza é isso aí espero que tenha ficado mais claro agora os métodos até mais e aí